Música 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 parei destruindo ele Fala Luiz, váよ paulero Fala problemas 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai fazer isso, é 10 minutos de ler, Thiago. Isso, Thiago. Agora melhorou, Thiago. Agora melhorou, Thiago. Isso, Thiago. Continua, hein? Vai bater, vai bater. Boa atenção! Boa atenção! Continua, hein? Vai bater, vai bater. Boa atenção! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.